E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, esses dias alguém comentou comigo sobre teorias da conspiração da Disney e eu fui pesquisar sobre isso, eu já sabia que algumas delas já existiam porém eu fiquei muito chocada de saber que existem muitas outras por isso eu resolvi fazer esse vídeo de hoje onde eu vou contar pra vocês 5 teorias da conspiração sobre a Disney mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo aproveita, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo! A teoria da conspiração que eu mais gosto é sobre o próprio Walt Disney o nosso querido Walt Disney faleceu em 1966 mas tem muita gente que afirma que na realidade ele foi congelado criogenicamente esse tipo de congelamento pode ser chamado também de hibernação como é uma teoria, tem diversas versões e uma delas é de que o corpo inteiro dele foi congelado em uma câmara criogênica e essa câmara estaria debaixo da Disneyland mais precisamente embaixo do castelo da Bela Adormecida bom, ele teria sido congelado pra que no futuro quando a cura do câncer de pulmão já tivesse sido descoberta eles descongelassem o corpo e pudessem salvar Walt Disney mas existe outra versão também que diz que apenas o cérebro do Walt Disney foi congelado isso porque no futuro a gente teria tecnologia o suficiente pra que só o cérebro do Walt Disney fosse suficiente pra gente revivê-lo mas é claro que a gente também tem provas de que isso não é verdade como por exemplo a filha do Walt Disney, a Diane que diz que o pai nunca teve vontade de ser congelado depois de sua morte ou afins também tem vários documentos do atestado de morte do Walt Disney e também o atestado de cremação do corpo do Walt Disney o que facilita ainda a gente acreditar que realmente ele morreu de vez e não foi congelado eu digo pra vocês que eu acredito que essa teoria não é verdade mas eu queria muito que ela fosse a próxima teoria é sobre parques abandonados da Disney sim, existem parques abandonados pela Disney mas um deles me intrigou muito pela sua história porque eu acho que é uma das histórias que mais parece real pra mim esse parque é o Disney's River Country esse parque foi inaugurado no dia 20 de junho de 1976 e foi o primeiro parque aquático da Disney em Orlando ele tinha uma temática super diferente situado ao longo das margens do Lago Bay esse lago era particularmente o lugar que fornecia a água para o parque isso porque eles pegavam a água do lago, filtravam e colocavam nas piscinas porque a ideia do parque era ter essa sensação de natureza como se as pessoas estivessem nadando em piscinas naturais mas o parque foi fechado em 2001 sem explicação nenhuma o que claro, surgiu espaço para diversas teorias da conspiração é claro que existe uma explicação lógica para o fechamento do parque que é uma lei lá da Flórida que diz que nenhuma piscina pode funcionar sem o uso de cloro e é claro que esse parque não utilizava cloro já que ele pegava água filtrada já do lago se eles colocassem cloro ia estragar o lago mas claro que a gente não se contenta com uma explicação lógica existe a teoria de que um menino que nadava no parque contraiu uma bactéria super rara que estava na água a criança contraiu uma doença rara chamada meningoencefalite provocada por uma ameba que geralmente fica em lagos o que realmente confirma que, claro, já que eles não usavam cloro na água é possível sim que essa bactéria estivesse lá é claro que essa teoria nunca foi comprovada ao extremo mas pasmem que existe uma matéria lá na Flórida mais ou menos nessa época que diz que uma criança foi infectada por uma bactéria num dos parques da Disney mas é claro que essa matéria foi basicamente meio que esquecida e ninguém tem nenhuma informação sobre essa criança e mais informações do acontecido muitas pessoas também acreditam que outras crianças também contraíram essa bactéria lá no mesmo parque terceira teoria da conspiração é sobre o Clube 33 essa teoria diz que provavelmente o Walt Disney fazia parte da maçonaria e tinha a tentativa de estabelecer a nova ordem mundial nessa teoria eles diziam que o Clube 33 que abrigava todas essas pessoas desse Clube da Maçonaria ficava dentro da Disneyland e sim, meus amigos, essa porta, esse Clube 33 realmente existe, ele fica lá na Disneyland e a gente tem até fotos lá de dentro que eu vou mostrar na tela pra vocês porém, na realidade, esse clube foi construído com outro propósito que era de abrigar as 33 empresas corporativas que patrocinavam o Parque Disneyland infelizmente o nosso querido Walt Disney não chegou a ver o clube pronto porque ele morreu 5 meses antes do lançamento dele dizem que a equipe que trabalha no Clube 33 é muito antiga e eles têm a orientação de tratar os membros desse clube da forma mais cortês e pessoal possível vocês acreditam que ainda tem um blog de um barman que trabalha dentro do Clube 33 onde ele conta diversas experiências que ele teve lá dentro e como é o trabalho dele tem várias fotos, inclusive e eu vou deixar o link desse blog aqui na descrição pra vocês caso vocês queiram dar uma olhada eu achei bem legal porque deixa a gente mais próximo dessa ideia de que realmente existe esse clube e tem gente frequentando, enfim mas é claro que não é qualquer pessoa que pode entrar nesse Clube 33 apenas empresas e caso você consiga um passe de uma das empresas você conseguiria entrar no local e essas empresas, elas gastam tipo milhões de dólares pra poder manter a sua filiação no Grupo 33 alguns dizem também que esses membros eles têm privilégios dentro dos parques da Disney como por exemplo entrar em salas e atrações que são proibidas para os visitantes normais como por exemplo quem sabe visitar, sei lá, uma suíte da Cinderela no Castelo da Cinderela quarta teoria você nunca se perguntou meu Deus, mas ninguém morre na Disney? tipo assim, não precisa ser de acidente causas naturais, sabe? pode ser que alguém tenha tido um infarto e falecido tudo é possível, né gente? mas aí eu digo pra vocês que existia uma teoria de que ninguém pode morrer dentro da Disney que vários funcionários acobertavam as mortes das pessoas dentro do parque e só quando eles saiam das imediações da Disney é que a morte era comprovada isso tudo porque o parque é um lugar mágico que tem que trazer alegria e positividade e claro que eles não gostariam de ser associados com algum acidente mortal ou até uma morte repentina portanto eles meio que acobertavam essas mortes porém, desde 2001 a Disney é obrigada a emitir um relatório de tempos em tempos onde eles falam quantas mortes eles tiveram no parque naquele período de tempo e pasmem que foi comprovado que em 46 anos a Disney teve apenas 46 mortes dentro do parque e a maioria delas foi por conta de causas naturais quinta e última teoria da conspiração é sobre a atração It's Small World que é uma atração que fica lá na Disney tem na Disneyland e na Disney de Orlando também é bem clássica e é voltada para as crianças onde você entra em um barquinho e vai passando por vários salões com diversos bonecos que representam diversas partes do mundo com várias temáticas e eles cantam e dançam uma musiquinha super feliz mas muitos funcionários dizem que aquele lugar dá uma de uma noite no museu sabe? Aquele tipo de lugar que quando é de dia os bonecos ficam normais mas quando é de noite eles tomam vida e muitos deles dizem que eles trocam de lugar durante a noite de um dia para o outro e muitos deles também desaparecem é claro que a gente não sabe se isso é real ou não isso é basicamente uma lenda da Disney e eu já deixo em aberto aqui para se você gostaria de assistir algum vídeo meu falando sobre essas lendas dos parques da Disney que vou falar para vocês existem muitas deixa aqui nos comentários se você quer ver um vídeo desses aqui no canal e eu falo para vocês, viu gente eu não sei se isso é verdade ou não mas que a cara desses bonecos aí não me dá uma sensação muito boa assim me dá uns calafrios e tudo mais e dá Bom gente, essas foram as 5 teorias da conspiração sobre os parques da Disney e a Disney espero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aproveita e comenta aqui embaixo em qual dessas teorias da conspiração você acredita um beijo e até a próxima